Então, hoje no Brasil, os três maiores cartões do país em sequência eu colocaria o Dux, lógico, em primeiro lugar, em segundo vem o Eurobike e em terceiro o Casacorca. Então você teria três grandes cartões nas mãos do BRB. E quem tem esses cartões, sinta-se privilegiado. Quando eu falo que eu não pediria por esse motivo, mas até acabar esse motivo, tem chão pela frente. Acabaram de lançar o cartão hoje. Então, não tem que se preocupar com isso neste momento. Tem que se preocupar lá na frente quando acabar o contrato. Enquanto o contrato existe, não tem preocupação nenhuma. Eu só fiz uma reflexão aqui, o porquê que eu não pegaria. Mas, sinta-se privilegiado. Vocês que tem o Casacor e o Eurobike, tranquilamente. Eu tenho membros que tem os dois. Eu tenho um membro que tem o Casacor, que eu acabei de mostrar para vocês. E tenho membros que tem o Eurobike. Eu tenho os dois universos. Se eu achasse aqui, que eu troquei de celular, mas eu tenho membros aqui no canal que tem o Casacor e tem o Eurobike também. Cadê ele aqui? Eu já mostrei para vocês. Eu até mostrei já o nosso amigo aqui, o Claudio. Ele tem o Casacor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o Eurobike aqui. Vou mostrar agora para vocês. Chegou? Chegou. Deixa eu mostrar para vocês. O Claudio, o nosso membro, ele tem o Eurobike metal. De metal, Visa Infinite. Está vendo? Ducks. O Claudio tem o Eurobike. Está vendo? Bonito. Ou seja, nós temos membros no canal que tem o Eurobike, que tem o Casacor e que tem o Ducks tradicional. O Claudio conseguiu indo na loja, nas lojas da Eurobike. O Thiago conseguiu com a Josefa, do BRB. E os nossos outros membros com as lojas parceiras que nós indicamos. Então, nós temos o universo de todos os cartões Ducks do BRB. Eurobike, Casacor, né? E o tradicional Ducks normal, né? O Thiagão que mandou para mim as fotos. Eu agradeço de coração. Aí, ó. O Thiagão mandou para mim as fotos também. Aí, ó. Que legal, né? Ó. Fechou? Então, é... Porque às vezes eu falo aqui, as pessoas ficam chateadas da forma que eu falo. Mas eu falei isso no sentido figurado, né? Porque isso pode acontecer. De acabar o relacionamento da Eurobike com o BRB e a Casacor com o DRB. E esse cartão que vocês têm, ele vai para o Beleléu. Mas como ele é um cartão top no mercado hoje, sinta-se privilegiado que vocês estão diante de três ótimos cartões do Brasil. Vocês não têm nada a perder aí desses cartões top que nós temos hoje no país. Tá? E por fim, pessoal, é o Ducks normal, tradicional, tá? O nosso BRB Ducks, que é o nosso carro-chefe, né? Que eu apresentei para vocês antes mesmo de lançar, há três anos atrás, quando esse cartão foi lançado. Bem, por eu ter esse cartão há mais de três anos, né? Porque ele foi... Ele nasceu em dezembro, né? E hoje, eu até mostrei para os membros hoje, que eu estou na minha segunda... Três anos com o cartão é a primeira vez que eu peço uma remissão. Então, três anos de cartão Ducks é a primeira vez que eu peço uma remissão do cartão em si. Bem, o Ducks tradicional, que é esse daqui, ele é um cartão mega, ultra exclusivo, né? Esse cartão, ele é feito de metal e ele só é entregue hoje nas agências do BRB. Você tem que solicitar pelo gerente de relacionamento da conta. Esse cartão, quando você adquire ele na primeira vez, ele te dá um ano de isenção de anuidade. E ele te dá 10 mil pontos de presente quando você desbloqueia o cartão e paga a fatura. Então, pagou a fatura, ganha 10 mil pontos, um ano é de graça. Quatro cartões adicionais sem anuidade. O cartão, ele é feito de metal e ele tem esse designer que vocês conhecem. O que vocês estão vendo aí? Ultra, mega, exclusivo, né? Ele é a bandeira Visa Infinity. Então, tudo que tem na Visa Infinity tem aqui. A pontuação desse cartão é sete pontos a cada dólar gasto fora do Brasil. Cinco pontos a cada dólar gasto nacional. Tendo, então, no país, um cartão Private Label, sendo a maior pontuação do nosso Brasil. Como eu já falei e repito pra vocês, eu não conheço nenhum cartão americano que tem os benefícios que o Ducks tem. E eu posso falar pra vocês com propriedade que eu tenho e tive vários cartões fora do país. Desde o cartão BB das Américas, que é um lixo de cartão. Eu posso comparar pra vocês que o cartão BB das Américas do Banco do Brasil das Américas é um lixo de cartão. Podre. É igual o SX de Santander, uma tranqueira. E os cartões americanos, e que eu tô buscando outros também, e os América Express. Mas igual o Ducks, não tem. O cartão tem aí seguros de viagens de graça, acesso ao Salavip BRB, ilimitado. Ontem eu estava em Congonhas, e chegando lá, uma fila gigantesca. Mostrei pros membros do canal, e todos estavam querendo entrar com o Dragon Pass. Ducks, fila pra entrar no BRB. Eu cheguei com o Ducks, mostrei o cartão, passei na frente de todo mundo. É chato? É chato que aquele pessoal que tava lá queria ter entrado e não pôde. Aí eu que tenho o Ducks, eu tenho preferência. Então, é um benefício que nós temos tendo o Ducks. Tá? É um benefício que você tem. Tá? E... Tudo isso aqui pra gente. Além disso, você tem esse telefone do concierge, tá? Esse concierge, você pode ligar, e você vai ver que atendimento. Reserva um carro por eles. Pode reservar. Eu já mostrei pra vocês. O Clóvis pegou o D1, reservou, e eu peguei o Ducks. O Ducks fez a mesma cobertura que os carros que o Clóvis foi por no Lulu, Miami, Fort Lauderdale. O Ducks ganhou na cobertura. Os mesmos carros, o mesmo tempo de validade de viagem, o Ducks ganhou. Ó. Aprovadíssimo. Esse é o concierge do Ducks. Marquem aí pra vocês não esquecer. Coloca na agenda de vocês aí. Tá? O Ducks tem acesso ilimitado a salas BRB Cowork e VIP Club também, tá? Além dos benefícios parceiros que eu expliquei pra vocês. Pra isentar a anuidade do cartão, são, preciso aqui no caso, ter gastos de R$ 14.000 a R$ 19.000, perdão, R$ 15.000 a R$ 19.999,99, isenta 50% e gastos iguais ou superiores a R$ 20.000, isenta 100% a anuidade do Ducks. Bem, gente, esse cartão, ele é o número um do Brasil hoje. Há três anos seguidos, o Ducks é consolidado o maior cartão do país. Leandro, quando você fala Priority Pass, eu posso usar o físico e o virtual? Não, não. Só o físico. Chega um cartão físico pra você na sua casa, você vai usar ele. O atendimento, eu não estou me referindo ao Ducks, ao que vocês e eu passamos com as agências do BRB. Quem te sabe que atendimento do BRB não é fácil, né? Mas, gente, uma coisa que você tira de letra. Faça que nem eu. Faça que nem eu. Não conseguiu o cartão? Trabalhou o cartão? Paga a fatura direitinho? Use o cartão e pague. Esquece o BRB. Você quer criar problemas pra você? É você ficar entrando em contato com o gerente do BRB. Você sabe por que eu não fico nervoso com o BRB mais? Porque, ó, pra gerente do BRB. Então, eu, gente, não preciso deles pra nada mais. Há três anos atrás, antes mesmo do cartão nascer, eu fui primeiro a saber antes dos gerentes. Então, eu trouxe pra vocês o canal. Hoje, eu tenho certeza que vocês que me assistem conhecem o BRB por mim. Não foi pelo banco, pelo site. Foi por mim. E muitos gerentes do BRB não sabiam que nem existia esse cartão. Então, a dica que eu dou pra vocês. Conseguiu esse cartão? Apaga o BRB da sua vida. Fica o cartão, usa o cartão, paga as contas direitinho. E se relaciona com o cartão com o BRB. E se relaciona com o BRB.